É domingo e você quer saborear a melhor comida. Restaurante do Nego, desde 1991, atendendo todo o norte catarinense com a melhor comida, preparada dentro de um alto padrão de qualidade, higiene, neste domingo, portas fechadas, em virtude do decreto estadual, mas mesmo assim Anderson faz o atendimento através do sistema de delivery. Bom dia, bom dia, bom dia telespectadores, isso mesmo, de acordo com o decreto, a gente está de portas fechadas, porém a gente montou toda uma estrutura para o pessoal vir buscar seu pedido aqui e também a gente está atendendo o delivery, Fábio. Faço meu pedido pelo telefone, posso pegar aqui ou a entrega é feita na minha casa, no conforto do meu lar. Isso mesmo, Fábio, a gente passou treinamento com os funcionários para não ter o contato físico direto com o cliente, então a gente está entregando normal, pizzas, lanches, chapeados, porções, e a gente montou uma estrutura externa aqui fora do restaurante para não ter o aglomero de pessoas, então a gente montou uma estrutura externa aqui para o pessoal vir retirar seu pedido aqui com a gente. Atendimento tanto para o almoço quanto para o jantar, enquanto permanecer o decreto do governo estadual. Isso mesmo, Fábio, das 11 da manhã até as 2 da tarde e das 18 horas até as 23 horas. Faço meu pedido pelo telefone. 3441-0800. Momentaneamente os eventos, as festas precisam ser reagendadas. Isso mesmo, Fábio, a gente teve que adiar todos os eventos agendados, então você que tinha algum evento agendado nessas próximas datas, só vim aqui conversar com o nosso setor de eventos, que a gente vai reagendar a data para vocês. Vamos fazer a melhor coisa. Agora, nesse domingo, posso fazer o meu pedido. Pode sim, Fábio, só ligar no nosso telefone e vim aqui buscar seu pedido. Chapeado, porções, pizzas. É Restaurante do Nego, atendendo você neste domingo e enquanto permanecer o decreto do governo estadual com o sistema de delivery pelo telefone 3441-0800. Afinal de contas, você merece comer muito bem. Restaurante do Nego. Apeno.